Ser criança, ser criança, ser criança é sorrir e brincar Ser criança, ser criança, ser criança é o que eu sei estudar pra ser feliz Sei que estudar e brincar é o meu dever Do trabalho fortio não quero nem saber Ser criança, ser criança, ser criança é sorrir e brincar Ser criança, ser criança é crescer e estudar pra ser feliz Quando eu me formar e crescer, então vou trabalhar Longe do trabalho fortio, sempre irei ao meu Brasil Ser criança, ser criança, ser criança é sorrir e brincar Ser criança, ser criança é crescer e estudar pra ser feliz Vamos crescer e estudar criançada pra ser feliz E aí